É boa essa Sempre pega alguém, sempre pega Essa é muito boa. Ai, a curiosidade, olha. É 12 papapá, é 12 papapá, é 12 papapá, é 12 papapá, é 12 papapá. Não vai que me dê o que pegar. É 13 papapá, é 13 papapá. 42 papapá, 42 papapá, 43 papapá. É 13 papapá, é 13 papapá.